Só pra dizer que é a época do seu entretenimento, está aqui a realizar o casting No meu novo filme, que é o conhecimento da lenda O filme do Kuduro, o namoro Vamos homenagear o nosso brada, o nosso malogrado Pega leve, né? É parte da sua alma, descansa em paz e que a terra seja leve pra ela Eu falo pra vocês a cebolinha, ok? O rei delas, lembra?